Olá, pessoal! Como vocês estão? E aí, gente, como vocês estão? Mais uma semana, mais uma aula. E hoje nós vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo 6. Então eu vou pedir para vocês abrirem na página 94 e 95. Tentem abrir o livro assim, ó. Então, dessa forma aqui. Com as duas abertas, assim. Beleza? Porque para a gente conseguir ver a imagem toda, né? Tem um prato de uma comida e a gente precisa ver tudo, né? O capítulo 6 fala de uma coisa que eu adoro. E eu tenho certeza que vocês gostam muito também, que é comida. Gente, eu amo comer. Então, a gente está falando de comida, tá? De fruits, de vegetables, tá? Coisas saudáveis, coisas boas de comer. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, na página 95, nós temos cinco... Três perguntas, né? Que tem a ver com esse prato lindo que tem aí nessa página. Olha só quanta comida boa. Ovo. Como é que é o ovo em inglês? Egg. Isso aí. Perfect. Egg. Eu adoro egg. I love egg. E mais o que é isso? Frango. Coisas que você conhece. Frango. Como é que é frango? Chicken. Chicken. Perfect. Chicken. E o pau. Eu também sei que vocês sabem. Bread. Bread. Isso aí. Então, esse capítulo, nós vamos falar de food. O que é food? Comida. Por isso que aquele aplicativo que a gente pede comida se chama iFood. Porque a gente consegue pedir comida nele. Beleza? E por que o aplicativo da Uber que a gente também pede comida é Uber Eats? Porque o verbo comer é eat. Deu bem entender? Food é comida. Eat é o verbo comer. Beleza? Mas e como é que é o verbo beber? Drink. Por exemplo, drink water. Drink. Drink milk. Beber leite. Drink juice. Beber suco. Suco ou comida é food. Right. Comer. Eat. Perfeito. E beber? Drink. Isso aí. Então, vamos nas perguntas. Letter A. What can you see in the picture? O que vocês podem ver na imagem? Food. Egg. Chicken. Juice. Bread. Ok? A gente consegue ver comida. Né? Do you usually eat this kind of food? Esse usually é geralmente. Então, você geralmente eat, come. Esse tipo de food, de comida, você geralmente come? Egg, chicken, bread. Eu, particularmente, adoro chicken. Eu sempre como frango. E eu gosto muito de frango também. E também é frango de suco. Na verdade, eu gosto de tudo. Eu sou uma pessoa que come tudo. E vocês? Vocês também comem esse tipo de comida? Vocês comem o que vocês gostam de comer? É essa aí, tá? Nancy, what food do you consider healthy and why? Que tipo de comida você considera saudável? Healthy é saudável. E por que você considera esse tipo de comida saudável? Ó, fruit é saudável. Vegetable. Salad, que é quando a gente mistura as coisas. Fruit salad. Salada de fruta. Mas outras coisas também são saudáveis. Mas, por exemplo, nesse prato tem coisas saudáveis também. Certo? Então, qual comida você considera healthy, saudável? Conta pra mim. Vamos lá. Página 96. Vamos para o number two. Ok? Number two. What do you usually do before you cook? De novo essa palavrinha. Usually. Usually. O que você geralmente faz antes de você cozinhar? I teach her, mas eu não cozinho. Vamos imaginar coisas que nós deveríamos fazer antes de cozinhar. Beleza? Porque eu sei que a maioria de vocês não vai cozinhar. Tá? Porque você não gosta de cozinhar. Então, a maioria das vezes eu também não cozinho. Vamos lá. I ask. Primeiro quadradinho. For an adult's help. Você pede a ajuda de um adulto. Vocês têm que marcar. Não, né? Não pode cozinhar sozinho. Então, tem que marcar. Olho do lado. I wash my hands. A gente tem que marcar as mãos. Tem que marcar, né, gente? Antes de mexer com o food, com comida, com alimento, a gente precisa lavar a mão. Então, tem que marcar. I wash my hands. Ok? Vamos para o de baixo. Aí é com vocês. Por exemplo, a minha mãe, sempre quando ela vai fazer comida, ela precisa antes limpar a cozinha. Ela precisa lavar a louça. Ela precisa varrer a cozinha. Ela precisa fazer tudo. Então, isso é organizar a cozinha. Você acha que é necessário organizar a cozinha antes de começar a fazer comida? Se sim, você marca. Se não, você não precisa marcar. Beleza? Olho do lado. I wash the ingredients and the tools. Então, lava os ingredientes e também as ferramentas que vocês vão usar. Então, ou seja, a louça, né? Sim, né, gente? Eu sempre lavo. Por exemplo, eu vou fazer uma salada de frutos, uma fruit salad. Eu vou lavar aquela fruta, né? Vou fazer uma salada, vou fazer uma alface ou tomate. Eu vou lavar aquilo. E a mesma coisa são as coisas que nós vamos usar para cozinhar. Temos que lavar. Não vou fazer com tudo sujo. Então, esse aí tem que marcar. Eu olho receita em livro e na internet. Gente, é o que eu mais faço. Vocês fazem isso? E se vocês não cozinham, vocês fariam isso caso cozinhassem? Olhariam as receitas na internet? Porque hoje em dia não tem mais isso de livro de receita, né? Mas vocês olhariam a receita na internet? Se sim, marca. Se não, não precisa marcar. Beleza? I wash the dishes. Vocês lavam a louça antes? Se sim, marca um x. Se não, não tem problema. Beleza? Paint 97. Tem uma recipe. Tem uma receita aí. Tem os ingredientes da receita e tem os modos de fazer. Ou modo de fazer, no caso. Vocês vão ler essa receita. E no número 5, vou marcar quais ingredientes tem nessa receita. Vocês vão circular. Beleza? Precisa circular. O que que tem na recipe. E no número 6. Check the items you usually see in recipes. Pois itens que a gente geralmente vê em receitas. Ingredients. A gente vê? Pô, se não tiver ingrediente da receita, impossível de fazer. Então, é óbvio que tem. Tá? Então, vamos marcar essa. Methods and directions. O método, o como fazer. Fazer. Também tem na receita, não tem? Se não, não tem como a gente fazer alguma coisa sem ter um modo de fazer. Se a gente não sabe. Imagina como é que ia ser. Se a gente não sabe fazer e não tem um modo de fazer na receita. Ia ser horrível. Então, isso também tem. Nutritional information. Tem na receita informações nutricionais? Colesterol, caloria, gordura. Isso tem. Não, né, gente? Isso geralmente tem um pote de comida. Tipo, a gente comprou um biscoito. Comprou um Oreo. Comprou uma Huffles. Aí, vem lá as informações nutricionais. Mas, em uma receita, não tem informação nutricional. Dialogues. Tem diálogos em receita? Não, né? Não vai. Então, não marca. E amount per person. O que é isso? Isso é a quantidade de pessoas que aquela receita vai servir. Isso também tem receita. Porque aí tem as proporções. Tipo, você precisa de tanto para fazer essa quantidade para servir quatro pessoas. Então, sim. Também tem a quantidade de pessoas. Tá? Que serve a receita. Vamos lá, guys. Page 98. Page 98. Vocês vão marcar no number 7 as ações de acordo com as imagens. Number 1. Olha aí. Place all the ingredients except the water in a blender. Gente, blender é o liquidificador. Beleza? Adding the protein first and putting the ice on top. Então, vamos lá. A gente vai colocar os ingredientes menos a água, except the water, no liquidificador. Vai adicionar a fruta e vai colocar o gelo no topo. Beleza? Então, qual é a imagem aí que representa o number 1? Isso aí. A última imagem que eu vou colocar lá no númerozinho. Beleza? Foi? Vamos lá. Number 2. Olha o que eu estou falando aí. Para colocar meio copo de água and blend. Colocar meio copo de água e bater. Certo? Se o blend é o liquidificador, o blend é para a gente bater. Qual dos dois? É a primeira imagem ou a segunda imagem? É a primeira imagem. Tá colocando meio copo de água e aí vai bater. Number 3. Gradually add the remaining water until all the ingredients are blended smooth. Então, a gente vai gradualmente colocar água até os ingredientes formarem aquela vitamina, aquela coisa mais sólida. Tá? Então, é o do meio. Beleza? Vamos lá. Number 8. Tem uma definição dessa palavrinha aí. Small piece of drink of fresh fruit that can be poured with milk, water or ice cups, yogurt and ice cream. Então, gente, o que é isso? É uma vitamina. Mas também pode ser, por exemplo, milkshake. Por quê? A vitamina é feita com o quê? Fruta. Aí tem escrito aí. E também é feita com mais o quê? Leite. Também tem escrito aí. Mas o milkshake, por exemplo, é feito de quê? De ice cream, que é o sorvete. Então, essa bebida é aquela bebida que é gelada, bebida gelada e cremosa, que ela é sólida. Então, a gente tem a vitamina, a gente tem milkshake, tá? Então, são várias opções. Agora, olha o número 8, a segunda parte. Que tipo de ingrediente a gente pode usar para preparar esse tipo de bebida? Ou seja, marcar o X. Beleza? Vamos lá. Número 9. Agora, é o seu turno. Imagina que você vai preparar esse tipo de receita em casa. Quais ingredientes você gostaria de usar? Agora, imagina que você vai criar isso aí, uma receita de smoothie, na sua casa. Ou milkshake, ou uma vitamina. Quais ingredientes vocês gostariam de usar? Vocês vão escrever. Gente, não precisa escrever o modo de fazer. Beleza? Vocês precisam escrever apenas os ingredientes que vocês usariam na receita. Beleza? Não precisa escrever de forma alguma o modo de fazer. Isso a gente vai fazer depois. Tudo bem? Vamos lá. Gente, fechar. Página 99. Aqui, eu tenho o nome de fruits and vegetables. São os vários. Banana. Apple. Orange. Eles são conhecidos, né? O que é banana? Banana. Apple. Maçã. Orange. Laranja. E pão caia? Mamão. Frutas, né? Pineapple. Abacaxi. Mango. Manga. Não é Flamengo, não. É manga. Strawberry. Morango. Peer. Pera. Peach. Peixe. Gente, eu amo peach. Muito bom. Grapes. Uva. Melon. Melon. Agora vamos para a parte dos vegetables. Carrot. Cenoura. Cucumber. Que fino. Watermelon. Melancia que está na área dos vegetables, né? Misturou tudo. Corn. Milho. Potato. Batata. Peas. Ervilha. Broccoli. Broccoli, gente. Broccoli é uma delícia. Green beans. Cauliflower. Cabbage. Latubes. Beleza? Foi? Então, por hoje é só. Bem tranquila a aula de hoje. Assunto gostoso. Assunto de comida. Semana que vem eu vou falar para vocês fazerem uma coisa bem legal que eu vou ajudar vocês. Então, é isso. Muito obrigada por estarem vendo essa aula. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.